Fala galera, beleza? Muita gente quer saber, todo dia eu recebo a pergunta assim Alex, me fala alguns lugares famosos aí que usam Java, tá? Basicamente você aí, todo dia você usa algum aplicativo, algum software de alguma empresa que ou é 100% Java ou usa partes feitas em Java, algumas partes em outras linguagens também Vamos deixar bem claro que não necessariamente as empresas que eu vou citar aqui usam 100% Java A maioria usa meio a meio, ou então usa 3, 4 linguagens dentro do mesmo projeto Mas o pessoal gosta sempre de saber e se espelhar para ter uma noção do ponto, da força que uma linguagem de programação tem O pessoal sempre gosta de saber lugares famosos que usam Java, no caso, ou então PHP, ou Python, etc, tá? Então, no decorrer do tempo eu fui fazendo algumas pesquisas e tal E eu tenho uma listinha aqui de alguns lugares muito conhecidos, muito conhecidos Que ou já usaram 100% Java, ou então hoje usam 3, 4 linguagens, ou continuam usando 100% Java, tá? Se você for para o Google hoje, vamos fazer aqui uma breve consultinha rápida Se você pega aqui, ó, vaga programador Java Você vai encontrar aqui, centenas, dezenas, por exemplo, Nakatu, 1.100 vagas, tá? Outros sites, LinkedIn, 1.000 vagas E assim vai, tá? A maioria dos sites, assim, você vai entrando aqui, você vai encontrar recentemente, assim Se você for fazer uma soma de todas essas ofertas de vaga que tem aqui, recentes Você vai encontrar aqui umas 50.000 vagas aí de programador em Java, tá? E isso é por quê? Porque grande parte das empresas do Brasil inteiro usam Java Muitas, muitas centenas de milhares de empresas usam o Java em seu projeto, tá? Pode ser projeto novo, projeto antigo, tá? Um detalhe, o pessoal fala, projetos tipo legados Projetos legados é os projetos que realmente dão dinheiro para as empresas, tá? Porque são projetos que já estão aí no mercado 5, 10 anos rodando E é o que rende o dinheiro para as empresas de software Porque tem bastante cliente E é o que gera emprego para vocês programadores, tá? Hoje Mas o pessoal me pede assim Alex, eu quero fazer um site, o que eu uso? Bem, o Java ele é focado o quê? Em projeto grande, em projeto empresarial Quando você fala em projeto grande, pois são projetos aí que levam 1, 2 anos para começarem a ser comercializados São projetos grandes, tipo 1, 2 anos de desenvolvimento para depois serem comercializados Porque são projetos, por exemplo, de instituição bancária, de transportadora, de seguradoras e etc Esse é o porte dos sistemas que é feito em Java Se você quiser fazer um site, você não precisa do Java Você vai usar um pouquinho de JavaScript lá no front-end Mas que não tem nada a ver com o Java em si, a linguagem mesmo É que o sistema do Java Web, Java E, Spring, Hibernate, JPI, etc Então vamos aqui Se você faz parte lá do meu grupo do Telegram Você deve ver que de vez em quando o pessoal posta lá alguns erros Eu uso alguns sites, alguns projetos de empresas famosas que usam Java Então eu fiz aqui uma coleção já faz muito tempo Esse e-book aqui, se você está inscrito na minha lista de e-mail, tem aqui esse e-book Mas para você saber o porte, o porte do Java O que ele resolve, onde ele é implementado Imagina um sistema, por exemplo, da Unimed Olha o tamanho que é Do Banco Original, do Banco Inter, o próprio Banco do Brasil A Caixa Econômica Federal Então você pode ver que são projetos a nível nacional Para atender milhões e milhões de requisições E pessoas usando durante o dia E todas essas empresas usam o Java E com certeza você já usou muito desses projetos aqui Sendo cliente dessas empresas ou não Então as pessoas ficam assim Meu Deus, mas aonde que é usado o Java? Gente, um projeto, um sistema Não vai estar escrito assim quando você entra nele Esse projeto é feito em Java Não existe isso Ou você vai saber conhecendo alguém dentro da empresa Ou por acaso você vai estar navegando E vai acontecer alguma mensagem de erro ali E você descobre em que linguagem que é Ou então você através de comunidades Você faz uma pesquisa a fundo E descobre ou então mesmo quem já trabalhou também Nessas empresas sabe que é feito em Java Ou já foi Ou hoje usa Java mais Python mais Node Faz uma mistura de linguagem Hoje as empresas estão Então para cada caso específico também Tem uma aplicação de uma certa linguagem Mas para você saber que o Java Tipo, ele é feito para sistemas robustos Onde ele se encaixa no mercado É para projetos grandes, robustos, empresariais Quando se fala em sistemas empresariais São sistemas aí tipo bancários Por exemplo, se crédito, se cobre, claro Vivo, TIM, seguradoras, Spotify, sistema de transportadoras, farmácias, sistema de mercado Sistema de geolocalização, sistemas administrativos, financeiro, analítico e muito mais Até a padaria aí da sua esquina é capaz de usar Java Isso daqui é muito legal para quem está começando Porque eles não têm essa visão Então se você hoje está começando a escolher uma linguagem de programação Para você aprender Está em dúvida entre Java ou alguma outra linguagem Se você quer aprender Java, vai fundo Porque se esses lugares famosos aqui usam E o pessoal gosta de saber para se espelhar, para se inspirar Se você for vir aqui para o Google Você vai encontrar dezenas e centenas de milhares aqui de empresas Dezenas, centenas e milhares que usam o Java Alguns sites aqui não mostram o nome das empresas Mas por exemplo, esse site aqui Que é o do Programator Esse site aqui você consegue ver Se você for aqui em vagas Vem aqui ver vagas E você procura aqui pela área de Java Aqui, a área de Java Esse site aqui do pessoal do Programator Eu acho legal porque eles mostram qual que é a empresa Então você tem o que? Você tem aqui Você já está sabendo lugares famosos Mas qual que é os lugares que não são famosos? Porque assim, 90% das vagas para Programador Java São para as empresas que não são famosas nacionalmente São empresas que tem o seu software Que empregam ali vários programadores Que tem uma gama de clientes e fatura muito dinheiro Então aqui nesse site aqui Você tem uma visão de empresas Você pode pesquisar no Google Pelo nome da empresa Conhecer o que é cada uma das empresas E você tem aqui o salário também Salário de 15 mil, de 12 mil Você tem aqui o nome das empresas Alguns estão aqui a combinar Mas salário de 10 mil Salário de 10 mil Salário de 6 Salário de 18 Pleno Imagina Olha o tanto de empresas Aqui são empresas Com certeza empresas renomadas Empresas grandes Até pelo Pelo salário que elas oferecem E dentro do ecossistema em Java Você tem aqui Você tem aqui a lista de tecnologias também Quando o pessoal fala Spring Boot, Kubernetes Tudo isso é Java Tudo isso é Java Você tem aqui É claro Tem sempre aquelas vagas Que gostam de misturar linguagens Mas assim Não fica desesperado Você tem que focar Em uma linguagem Para você se destacar E entrar no mercado de trabalho Então você tem aqui E detalhe Tem aqui não sei quantas páginas Que tem aqui Tem muita página Muita vaga Vagas recentes Porque o mercado O mercado está desesperado Atrás de programador Principalmente em Java Porque o meu foco é Java E por exemplo Recebo oportunidade Todo dia aqui no meu e-mail Então você pode ver aqui Pode pesquisar e descobrir Grande parte das empresas Espalhadas pelo Brasil Que usam Java Esse daqui é um dos sites Que divulgam As empresas E eu acho muito bacana Salário de 12 mil E tal É claro Você como iniciante Você não vai ganhar Um salário tipo de 12 mil Inicialmente Eu já fiz isso Em outros vídeos Já Você tem que Subir O nível da sua carreira Você vai ter que se tornar Um profissional Até você chegar Em um salário alto E todo mundo Começa de pouquinho Isso é muito comum Hoje em dia Por exemplo Java JSF No meio Mistura Node Depois tem Spring Boot Por que? As vezes depende O recurso Que eles vão fazer Dentro de um projeto Que nem a parte Do Spring Boot Já feito mais Para um sistema Corporativo Aí as vezes Usa um Node Ali no meio Simplesmente As vezes Para fazer Uma API Onde precisa Escalar ela Usando Uma quantidade De recursos Menores Dentro do servidor Então assim Cada coisinha Tem a sua Aplicabilidade Então por isso Que as vezes Você encontra Essas vagas Aqui Que tem Essa mistura De linguagens Certo? Mas para que Se você Estava aí Curioso Alex Lugares famosos Lugares famosos Que usam Java Está aqui Uma listinha Para você E tem Aqui pesquisando No Google Você consegue Descobrir Mais uma lista Imensa De empresas Pelo Brasil Aí E você vai Pesquisando Você vai achando Não tem fim Não tem fim O tanto de empresa Que usa Java Se você Quer começar Com Java Quer aprender Se você Quer dar O primeiro Passo Tipo hoje Começando Do zero Eu vejo aí O pessoal Alex É do zero O teu treinamento Gente O meu treinamento Ele é Do zero Deus A primeira Detalhezinho De lógica De programação Para quem Não sabe Nada Quer iniciar Na carreira Tem o foco De trabalhar Com programador Dentro de empresas Com softwares Grandes E tal E também Sem contar A oportunidade De mercado Que você Vai ter Com Java Onde você For No lugar Do Brasil Qualquer lugar Do Brasil Você vai ter Um emprego Ou então Você vai poder Concorrer A faca De emprego Sabendo O Java E dentro Do Java A gente Tem vários Frameworks Entra banco De dados Entra várias Tecnologias Eu vou fazer Uns outros vídeos Mais pra frente Falando sobre Isso Da parte De back-end Front-end Banco de dados De arquitetura E os frameworks Famosos Mas se você Quer começar Hoje Tem aqui O link Tem um link Aqui embaixo No Youtube Ou no Instagram Ou no Facebook Ou aqui na página Se você tiver Na minha página Oficial Vai ter um botão Verde aqui embaixo Onde você pode Se inscrever Para o meu treinamento E começar A aprender Java Para você Já começar A garantir Um salário Bom na sua vida Daqui a alguns anos Bom na sua vida